Fala aí, maninhos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tudo bem, tudo maravilhoso, começando mais um vídeozinho aqui com o Pedro Splashar Lover 568, ó! Trazendo pra vocês aqui o andamento desse projeto aí, será que eu faço 2.1kk de XP em 3 meses? Ontem acabou o primeiro mês, que foi maio, então vamos trazer aí o levantamento de como foi esse mês pra vocês. Faz duas semanas que eu gravei o vídeo, clica no izinho aqui que você vai ver a playlist. A playlist não, né? Só tem esse vídeo aí dessa série, né? Onde eu estou falando sobre o que eu quero fazer com esse boneco, qual que é o projeto pra ele. Então o projeto Charlover, né? Que é o que tá rolando aqui. E agora vamos conversar sobre como que foi esse primeiro mês e o que eu vou fazer agora aqui em junho. Lembrando que hoje é quarta-feira, dia 1º do 6, começa o primeiro dia e eu já fiz ali os 20... Ah, eu fiz 21kk nesse boneco, porque eu vou caçar mais um pouco nele daqui a pouco. Eu não estourei minha estamina ali, então eu vou bater 23kk, um pouquinho mais do que 23kk, certo? Também estou colocando as preys, porque elas caíram, eu não lembro se na época do vídeo já tinha as preys aí de Elfo de Fogo, mas elas caíram e eu estou boostando duas por dia e caçando mais uma hora em média nesse boneco aí, fazendo uma média de 23kk de XP por dia, beleza? Teve double no mês passado e agora, né? Nesse final de semana que vai chegar aqui, vai ter double também. Só que é double XP e double loot, né? Então eu não vou focar só na XP, mas provavelmente eu vou fazer bem mais do que 23kk de XP no dia, tá? Se eu caçasse todos os dias, eu teria que fazer uma média aí de 23kk, contando sábado e domingo, só que eu não caçei todos os sábados e domingos e teve um dia também que eu tive que sair para outras coisas que eu não consegui bater essa meta. Então foram todos os sábados e domingos e esse dia especificamente que eu não bati a meta. Eu vou mostrar para vocês aqui no site a XP inteira que eu fiz nesse mês, lembrando que eu deveria ter feito 700 e tralala de XP. Pelos meus cálculos aí, se eu chegar no 630 até o dia 1º de agosto, eu já estou feliz, mas se eu batesse o 750kk de XP por mês, eu chegaria no 660. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no 660 e a gente vai trocando uma ideia durante esse projeto, porque é um projeto que vai acabar lá no dia 1º do 8º e eu tenho várias formas de conseguir fazer esse projeto, beleza? Olha lá, vou mostrar o link, é o Guild Stats, tá? Não sei se vocês conhecem, mas aqui vocês conseguem ver todas as XP de vocês. Está pequeno demais isso aqui, né? Deixa eu trocar então de janela, vai ficar sem minha câmera. Não, estou com a minha câmera aqui. Pronto. Ai, que delícia. Olha como eu fico lindo, 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 lindo. Maravilhoso dessa forma, né? O Guild Stats, eu vou postar aqui do link do YouTube para vocês, para vocês entrarem lá e vocês verem tudo que tem para fazer aqui. Ele é um promoter de fansite, como você pode ver ali em cima, então não tem muitos problemas em você entrar nele e tal. Não vai ter nada de errado, ninguém vai mandar você botar a sua senha do boneco aqui, RK e nada disso, beleza? Você consegue ver aí a sua XP, XP do seu servidor, da sua guild e várias coisas, tá? Aqui eu fiz 543kk XP, ficando mais ou menos uns 150kk abaixo do que eu deveria. Como vocês podem ver, eu comecei a gravar, a falar sobre esse projeto na metade do mês. Eu não tinha estruturado fazer isso, né, na metade do mês ali, tanto que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 dias sem pegar nenhuma XP nesse boneco, né? Bem na metade do mês ali. Mas, tenho 3 dias aqui de Double, um deles com 50kk de XP. Então, obviamente, tendo uma Double em maio e uma Double em junho, já agiliza o meu projeto. Só que aí não vai ter em julho, por exemplo, que é o último mês do projeto, tá? Aí, depois disso, você pode ver aqui que teve um dia que eu fiz 9kk, se pá, isso aqui foi um sábado, provavelmente, né? E aí, teve uma quinta-feira que eu não fiz, né? Aí, o domingo que eu não fiz, aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí, dois dias, sábado e domingo, que eu não cacei. E agora, segunda e terça, 26 e 23. E hoje é dia primeiro, quarta-feira aqui, então, vai ser o dia que vai aparecer ali. E, por enquanto, eu já fiz 21kk de XP. Então, aqui, depois da Double, teve um dia que eu fiz pouco. Aí, depois, eu fiz dois dias de 25, né? Antes da Double, eu já estava fazendo uma média ali de 17. Aí, depois, 26, 18. Então, eu já meio que estava neste projeto encaminhado aí. Aí, eu fiz aquela semana, start-tei aqui na semana. Teve um dia que eu perdi, beleza? Não consegui fazer no final de semana. E vamos. Então, ou seja, eu já sabia que os finais de semana eu não ia conseguir fazer todos. Não consegui meter 33kk de XP na semana aqui do boneco. Então, eu teria que fazer segunda a sexta, 33kk. Teria que jogar mais. Só que eu tinha trabalhos para fazer. Eu jogo Hot Server na live, né? São os Hot Servers que mantêm o canal aí. Inclusive, se você quiser ajudar a manter o canal, você pode virar membro do canal do YouTube aqui. Você pode virar, clicar aqui embaixo. Por apenas R$2,00 por mês, você ajuda o canal. Você pode mandar um salve também. Você pode mandar um Pix. Lembrando que em junho é o mês do meu aniversário. Então, eu estou aceitando doações de Pix aí. Pode mandar R$2,00. Manda um Pix aí de R$2,00. E se você der um Live Pix, vai lá na minha live, twitch.tv.mp3playchannel, dá exclamação Live Pix. Vai vir um link. Você manda aquele link lá e eu vou ler a sua mensagem na live, tá ligado? Se você doar mais de R$1,00, eu leio a sua mensagem na live e conta aí para a nossa meta do mês. Você pode também entrar na Twitch, que eu estou fazendo live todo dia de manhã, das 8 até mais ou menos umas 4 horas da tarde. Você pode dar sub lá na live também, doar bits, fazer qualquer tipo de doação. Com isso, eu conseguiria trazer mais projetos para vocês. Então, o Charlovinho, o que acontece? Eu não posso jogar 6 horas por dia com ele, porque eu teria que jogar mais do que 10 horas de live. Eu faço só 8, né? Não trabalho muito, só 8 horas por dia. Mais outras coisas aí. Aí, se vocês... Ah, vou voltar aí. Se você quiser ajudar o canal, você também pode comprar no Moeders aqui embaixo, no link do nosso patrocinador. E pode comprar também no Tibia Play. Você pode apostar 25 Tibia Coins aí no Tibia Play. E dar sorte no Dado, no Crash ou em algum outro jogo que eles têm lá no site. Para você multiplicar esses 25 Tibia Coins. Se você perder e você botar de novo e ficar nesse vício aí, você vai perder muita grana. Então, toma cuidado com isso. Só joga o que você pode perder. Não brinca aí com o que você ganhar. E toma cuidado. Mas joga lá no Tibia Play. Se cadastra entre os grupos do WhatsApp, do Discord aí. Que você pode ganhar código do Tibia Play para jogar lá. E compra com mais uma moeda. Chega em 5 minutos e 24 horas por dia. Beleza? Mas ajudando dessa forma, eu não precisaria jogar tantos hot servers e poderia jogar mais horas no meu Charlovinho. Mas eu não posso jogar tantas horas no Charlovinho. Justamente porque eu preciso fazer outras coisas que monetizam o meu canal. Você ajudando com like, comentário, na live aqui. Você também me ajuda a monetizar o canal. Então, você dando visibilidade para esse projeto. Obviamente, eu conseguiria bater os 33 cacatinhos por lá. Mas, né? Não fiz isso. Porque eu também tenho o Mago para gravar vídeo. Tenho outro projetinho do EK que está rolando aqui. O EK do zero. Se você quiser ver, também clica no izinho aqui. Tem uma playlist de EK. E dentro dessa playlist de EK tem o EK do zero. Então, você voltou a jogar agora. Não entende nada do que eu estou falando aqui. Vai nesse vídeo que eu estou explicando muita coisa. Você vai aprender aí desde o primeiro dia lá de caçar Swamp Troll até chegar no infinito. Tem vários vídeos aqui no canal do YouTube que você pode ver também. Então, com os meus outros compromissos, eu não consegui bater esses 33 cacatinhos por aí no Charlovinho. E agora, vamos ver como é que vai ser maio. Junho, por quê? Eu tive uma defasagem monetária no meu mês de maio. E eu não sei se eu vou conseguir manter as prezes e as boosts neste boneco. Se eu não conseguir manter as prezes e as boosts, para eu bater os 23 cacatinhos, para eu chegar na minha mini meta, que é de 630, eu vou ter que jogar umas 4, 5 horas por dia neste boneco. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas agora na double eu já vou instaurar um pouco isso, né? Porque eu não vou jogar só pensando em XP, eu vou jogar mais pensando em loot. E eu vou bater menos varinha de skill. E eu já estava com o projeto de bater varinha de skill nesse boneco aí. Então, vou ter que manter este projeto de bater varinha de skill nele, para chegar aí a um 112, 103 de skill, que é o que eu quero. Mas o meu loot vai bater 115. E dali para frente, eu não treino nunca mais, né? Aí eu vou botar talvez um pouquinho de club e um pouquinho de sword ali. Eu não queria botar sword. Mas também não quero ficar com ela tão baixa, a ponto de sempre pensar assim, putz, eu poderia usar uma sword aqui, mas não tenho sword boa. Então, talvez eu treine uma swordzinha ali, só para ficar no 108, aquela coisinha meio... Não compensa ter 3 skills, mas estamos aí mais ou menos com esses 3 skills. Inclusive, eu só fiquei um dia a mais sem caçar ali, porque eu transferi o char de conta. E esse boneco, ele saiu por 10k de coin, que dá mais ou menos uns 2.000 reais. Dá um pouquinho menos, hoje em dia deve dar uns 1.700 reais. Então, esse boneco, ele mesmo com esses 3 skills, ele não é tão caro assim, tá ligado? Mas ele é um pouco mais caro do que os bonecos nessa faixa de level que eu tenho aqui, né? Eu até pensei em comprar outro, eu até estou pensando em comprar outro char para trazer mais conteúdo de Knife aqui, focado em outras coisas e talvez um Knife de level mais alto. E hoje, no dia 1º, saiu aí o update, né? Saiu o teaser do update e talvez eu consiga parar de caçar só Elfo de Fogo, porque nesse boneco aqui eu estou caçando só Elfo de Fogo, né? E talvez venha outras coisas que não sejam Azura e nem Elfo de Fogo e que desanuviem um pouco esses dois respausos aí, porque eu não posso caçar Azura, porque 5 horas da manhã já tem 10 pessoas na fila para caçar Azura no meu servidor, né? Então é muito complicado e eu tenho horários para me planejar. Se eu pudesse logar às 4 horas da tarde e caçar Azura, seria muito melhor, mas como eu tenho live, trabalhos e outras coisas, eu tenho que me organizar por horas. Então eu não posso chegar e marcar Azura e um dia caçar meio dia e não almoçar, e no outro dia caçar às 2 da tarde ou no outro dia caçar às 8 horas da manhã, né? Então seria mais ou menos isso. Eu conseguiria caçar Azura todos os dias, que seria melhor para XP desse boneco. Já que eu não consigo fazer isso, eu treinei ele inteirinho para caçar Elfo de Fogo e Elfo de Gelo, eu estou nesse caminho, então eu sempre vou conseguir bater uma média de 23 a 25kk por dia de XP, caçando Elfo de Fogo e Elfo de Gelo. Só que é chato pra caramba ficar a mesma hunt todo dia. Poderia caçar Sphinx? Poderia, mas aí eu teria que gastar mais dinheiro ainda, porque não dá lucro essa hunt. Basicamente caçando os Elfos de Fogo, eu pago tudo, né? Eu caço ele às 3, 4 horas e pago tudo, tanto a Boost quanto a Prey. A Prey veio de graça, né? Eu não rodei cartinha, eu já tinha as cartinhas também. Então são duas Preys que eu não gasto dinheiro. Então esse prejuízo eu não tenho e vou ter se eu continuar colocando essas cartinhas, o que vai entrar agora de junho a julho. E é agora que eu vou ver se eu vou ter o dinheiro pra colocar nas cartinhas, né? Então por enquanto o único lugar que eu tenho pra caçar é Elfo de Fogo e o outro seria Azura, mas eu não vou colocar Azura aí neste momento. Então vamos ver como que vai ser aí o mês de junho se eu vou conseguir. Se você quiser acompanhar esse projeto ao vivo aí todo dia de manhã, eu estou lá na live das 8 até as 2 da tarde, 4 horas da tarde, né? Jogando não só com o Charovinho, mas com outras coisas também. Tenha outros amigos que poderiam caçar comigo, talvez arrumar um ED pra vir jogar comigo? Talvez, mas aí eu não ia conseguir fazer XP que eu quero. Conseguiria fazer o dinheiro, mas não a XP. Aí eu poderia jogar mais horas por dia, ignorando as Boosts e ficando focando no Gold pra eu vender essas Coins, né? Ou então focando, sei lá, em alguma coisa pra ficar ali com umas 5, 6 horas com a XP basicamente ali, ele ia bater 25 a 30kk, né? Por dia, só que eu nunca mais ia Boostar e basicamente ia ficar na 100% quase que a maioria do tempo aí. Então são alguns projetos que eu tenho que eu posso colocar dentro do Charovinho. E aí depois de agosto eu vou entrar no projeto e liberar mais 3 runas nele. Aí eu vou fazer vários Bechários e várias runas com boneco e depois é ruxar pro 1000. Então se você quiser acompanhar, fica de olho aqui no canal do YouTube. Me fala o que você gostaria de ver com esse boneco aqui, com o Charlover, né? Tem várias coisas aí que dá pra mostrar com esse bonequinho aqui. Ele é muito bom, ele é muito legal. Eu já decidi que eu vou ficar com ele como meu main Char. Não vou trocar mais, tá ligado? Vai ser esse aqui. Já tá com meus skills, já tá com os equipamentos, já tá com um monte de coisa. Já comprei coisinha pra colocar nas casas aí que eu vou ter com ele. Eu ainda não decorei essa casa, mas mais pra frente eu vou decorar essa. E mais uma outra que eu tenho aqui. Vou trazer conteúdo também relacionado a isso, beleza? Se você curtir, mano, avisa aí no comentário. Porque eu posso trazer coisas que vocês gostam relacionadas a casa e, meu, um monte de coisa. Eu tenho 3 casas bem legais. Eu tenho 4 casas, na verdade, bem legais aqui em Xandebra. Que eu gosto muito e eu talvez dê uma decorada nelas. Faz 2 anos que eu tô prometendo isso, mas um dia vem, certo? E o K'nayzinho de level baixo vai continuar aqui. Talvez eu traga um magozinho de level baixo também. E tem alguns vídeos de mago no 500 pra cima ali. Eu vou trazer um de level 600. Vai sempre ter essas coisas aqui. A única coisa que não vai ter com muita frequência é paladino. Porque eu não sei jogar com paladino. Mas não se esquece de clicar no sininho aqui. Dar like. Fazer o comentário pra você ganhar todas as recomendações do YouTube aí pra esse canal. Beleza? Espero que vocês estejam curtindo esse projeto. Esse é o primeiro mês aí. Estamos 150kk abaixo da meta. Vamos ver se eu vou terminar em agosto lá no level que eu quero. E vamos tentar. Então agora mês que vem minha meta seria 900kk. Será que eu vou conseguir 900kk aqui em junho? Eu acho difícil. Mas vamos tentar. Beleza? Se não, vai um kkk lá pro mês de julho. E aí vai ser doideira, tá? Talvez eu tenha que acordar mais cedo pra fazer live aí. Acordar mais cedo pra jogar mais horas. Não sei. O que vocês acham que eu tenho que fazer, cara? Pegar um ED pra caçar, upar o boneco, ruxar mais rápido, gastar dinheiro, farmar dinheiro aí. Porque meu dente estourou. Eu tive que gastar 3 mil reais no dente. Mentira, foi 2,500, né? Que ontem eu fui lá e ainda tive mais 450 pau de problema. E é isso, molecada. Eu tô pagando aí o que eu nem tenho pra pagar. Se você quiser me ajudar, vira membro do grupo aí. Manda um pix pra nós aí. Aniversário aqui, ó. Meta de aniversário. E cola na live pra gente trocar essa ideia e bater um papo. Beleza? Fala aí o que vocês acham que eu vou fazer com esse casinho aqui na maravilhosidade desse mundo de rushes. De transformar, finalmente, um boneco do jeito que eu quero, do jeito que eu amo, né? Já que eu não consegui comprar os level 800. Vamos levar isso aqui pro 800 mesmo. Fechou? Tamo junto, molecada. Curte, compartilhe, inscreve no canal. Mas pra todo mundo é muito nóis. Valeu, tchau. Falou. Fui.